Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma revista, tá? E agora é o Mirostar. Essa revista eu já procurei tanto e não encontrei. Eu vou folhear pra vocês. Se ficar muito longo, eu vou dividir em duas partes, tá bom? Essa campanha dela é válida maio, que já passou, junho, que já passou. Então, temos julho e agosto. Eu já enviei o de julho, falta eu enviar o de agosto, tá bom? O de agosto eu vou estar enviando o dia 5, tá? Então, é válido por 4 meses. E vou estar gravando tudo bonitinho pra vocês, tá bom? Porque eu já procurei e não encontrei. Então, vamos lá. Só coisa linda, o preço e São Bom, olha. Qualquer coisa só é você dar pausa, tá? Pra ver o preço. Aqui é casal Kim. Aqui é casal especial, 3 peças e coxa solteiro, tá bom? Tem o casal normal, tá? E tem de casal especial, que é um pouco mais comprido. Então, eu prefiro comprar um pouco mais comprido. O especial mesmo, que é um valorzinho a mais do que comprar a normal e não dá na minha cama. Fica muito curto, tá? Então, olha gente, só coisa maravilhosa. Ele é em tecido poliéster e cor algodão. Esse aqui é em tecido linhão, tá? Meu primeiro pedido eu já enviei, eu já marquei. Não foi muita coisa, porque eu já tinha enviado muita coisa dos outros catálogos, tá? Eu faço mais pra mim, pra minha família mesmo. Se algum amigo se interessar, eu mostro, mas dificilmente eu vou oferecer. Tá bom? Vale super a pena, gente. Em tecido poliéster e algodão. Poliéster e algodão também. Esse é da florzinha. Gente, eu peço perdão pelos bastidores. Foi inevitável, tá? Muito bom esse catálogo. Se alguém quiser que eu fale sobre a porcentagem, os brindes, o pedido mínimo. É só dar um toque, deixe um comentário que eu vou estar fazendo vídeo explicando tudo. Muito boa essa campanha. Então, vai ter catálogo novo, tá? Vai chegar catálogo novo em que? Em agosto chega o catálogo novo. E eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Que já vai ser setembro, outubro, novembro e dezembro. Muito bom mesmo esse catálogo. Eu tenho um amigo que sempre faz pedido aí no YouTube. E eu tava olhando as coisinhas deles e gostei muito mesmo. Lindo da corujinha. Da corujinha, ele é em tecido poliéster e cor algodão. Aqui tem, olha, a imã pra geladeira. Super baratinho, ó. R$ 7,43. Mais imã pra geladeira. Muita coisa legal. Olha que linda. A coxa de casal tá R$ 139,99. A Queen tá R$ 157,00. E a King, que é muito difícil a gente encontrar, né, gente? A King, ela tá R$ 165,99. Essa é a King. Essa eu mandei pedir pra mim, tá? Eu pedi, ela tá de R$ 55,99. É a coxa de casal especial. 2 por 40 vezes 2,20. E a normal tá R$ 48,99. Essa aqui já é a coxoada, dupla face. Olha que linda, gente. Linda, ó. Tá de quê? Ela tá de... Coxa casal R$ 157,00. A especial R$ 175,00. E a Queen tá R$ 192,00. Super vale a pena, meus amores. Se eu não conseguir falar... Tô com esse hino na minha cabeça há muitos dias e eu fico cantando. Lindo, lindo. Eu pedi marcar umas coxas pra mim. Dessa vez eu vou marcar a coxoada. Muito bom. Gente, olha essa aqui. Tá linda. Gostei dela. A coxa de casal tá R$ 55,99. 2 por 40 por 2,20. Tá ótimo o preço. Edredon. Olha, o edredon... O edredon tá R$ 150,00. O Queen. Tá? O Queen. Mas o de casal mesmo tá R$ 126,00. Muito bom. Então, de solteiro tá com... O edredon de solteiro tá R$ 88,00. Então, eu vou comprar de solteiro. Por quê? Porque é mais pra se embrulhar. E meu marido se embrulha com um e eu me embrulho com outro. Eu não gosto muito desse puxa-puxa de... De edredon, não. De lençol, sabe, gente? Muito bonita, tá? Ela é dupla face. Esse aqui também, ele é um edredon. Então, um edredon de solteiro tá R$ 88,99. A de bolinha aqui, gente... O especial tá R$ 53,99. Olha. Tá vendo? Muito, muito, muito... Bom. Linda. E é grande. Não fica curtinho, não. Eu também gostei dessa aqui. Eu acho que eu vou mandar pedir ela também. Eu vou... A especial, tá, gente? A especial... É essa aqui, ó. Três peças, que é R$ 2,40 por R$ 2,20. Tá? Não tá dizendo especial aqui, mas essa é especial. Porque a especial, ela é R$ 2,40 por R$ 2,20. Olha aqui, ó. Especial. Essa aqui já não veio especial, mas é essa aqui. Tá? Porque como tem king, tem queen e tem... O casal eles não colocaram especial, mas é esse tamanho. De criança tá por R$ 32,99. A estampa vem sortida. Essa aqui já não vem sortida. É com estampa única mesmo. O... É... Vem cheia, tá? As almofadinhas, todas vem cheia. Essas almofadinhas, tudo a gente compra, olha. A gente manda pedir. Olha. Vou mandar pedir também pra mim. Eu vou mandar te pedir a de casal, mas aqui mede R$ 138 vezes R$ 188 por R$ 30. Então, a minha, gente, eu tenho que pedir por R$ 30 centímetros de largura. Tá? De altura. A altura do colchão, tá? Porque senão vai ficar muito petado. E é 100% algodão. Aqui as toalhas, essa tá por R$ 22,49. Ela é 95% algodão e 5% poliéster. E tem 100% algodão, tá? Muito bom. Tem um tapete aqui que eu gostei, que ele é emborrachado. Eu vou mandar pedir esse aqui, ó. Ele tá por R$ 11,99. Ele é R$ 70 por R$ 70. É imenso. Esses brinquedinhos, os meus filhos... Gostam muito. Então, eu mandei pedir um brinquedinho aqui pro Davi, pro meu menor, né? O meu maior já não gosta muito de almofadinho. Só o meu menorzinho. Então, é isso, meus amores, tá? Deixem like, comentem e se inscrevam no canal pra sempre estar por dentro. Minhas caixas, tá? Da Hiroshima. Pra você, mais amiga. Então, chegando aí terça-feira, eu vou lançar o vídeo abrindo caixa da mais amigas pra você. Tá? E Hiroshima. Então, vai ser em vídeo separadamente. Obrigado, beijos e até a próxima.